Você não tem um sonho? Alguma coisa que você queria mais do que qualquer outra coisa neste mundo. E finalmente, vou realizar esse sonho. Esse sonho. Esse sonho. E esse ano, tem muita coisa importante em jogo. Vamos subir o sarraço das coisas. O mundo precisa de você. Você vem comigo? Muito pronto.